Bailar, bailando, Vinícius Júnior Eu entro em campo, convoca e pronto, resolvo tudo O beat é os punk, deixa os reis ter puto Sei que eu não sou santo, é a tropa do matuto Salve, salve rapazes e Andrade do município Pega todo o bagulho, manda ele quem patroa Alto nível, Prado vs Croix, primeira fase em marcha Vem, vem, manda ele carai Isso é o que é carai Primeiramente eu acabo na mente, muito antes de acabar com você Sei que perdi na semana passada, mas essa semana eu não vou perder Porque agora eu vou ter que dizer, sabe porque que eu vou te falar Que na verdade semana passada eu perdi, só que eu renasci só pra te matar Eu renasci só pra te buscar, por quem apoia nunca esquece Eu sei que quem bate também não vai esquecer, por isso que acontece Só que nessa batalha aqui você tá ligado, meu mano, que isso eu já fiz Hoje eu vou arrancar o seu sangue pra compensar todas as cicatrizes Mais um drama, pense traumatizado, que ele tá focado no passado Pelo visto desde a última segunda tá tendo pesadelo com o Prado Vou acabar com você e minha rima é ótima Esqueça semana passada, vai apanhar nessa e vai apanhar na próxima É desse jeito que eu vou te bater e é com habilidade, agilidade Calma, eu sou dono da cidade, mato com facilidade Sabe por quê? Eu vou bater em você porque eu já sou pistaleiro Semana passada, nessa e na próxima Se quiser no mês inteiro Então eu quero o mês inteiro Mas você não tem capacidade para bater Você só tá prometendo Isso você não vai fazer Porque agora eu vou te dizer Prado, você não é nada Meu trauma é bem maior do que você Uau! Então chama seu trauma pra subir no palco Porque apoiando pro Prado Eu vi que sua rima não toma de assalto Ô Prado, meu motivo é maior que você Maior do que seu trauma é minha vontade de vencer E a minha vontade de não perder Pediu pra eu chamar meu trauma Isso eu posso fazer Trauma não sobe no palco Porque não é meu parceiro Podia chamar meu trauma Chamei meu sonho primeiro Sim, chamou seu sonho primeiro Mas infelizmente em cima do palco Acrancou seu dente o menor foi estaleiro Sabe por quê? Porque eu não tinha pão no dedo Você chamou seu sonho Mas gritou seu pesadelo O pesadelo é muito fácil de ganhar Porque eu sou um cara que não dorme pra poder sonhar Arrancou o meu dente Vai lá pegar meu siso Aproveita e aprende Esse é o dente do juízo Sim, demorou Esse é o dente do juízo Só que eu te mato aqui na batalha Porque cada bala aqui é preciso Cê sabe por quê? Arrancar o seu dente eu nunca preciso Porque a vingança Pra quem tem inveja de nós Vem dentro do sorriso Rapaziada Aí, mais um respeito Pelo amor de Deus Round bom Round bom Round bom A zero prado O Coraio tá rimando bem Mas começou argumentando errado Tá ligado? Isso começa a batalha Lembrando de derrota Entendeu? Tá dando carta pro adversário Então começou argumentando errado Mas ainda tem uma batalha Ainda tem outro round Ele beleza Entendeu? Ganhar ele pra terceiro Mas pra mim A zero prado É um momento Batalha é boa Interessante Bota ele caralha E só tem a caralha E só tem a caralha Propão Na aldeia eu vou rimar pra cacete Esse cara eu mato só de lembrete Infelizmente Hoje tá chovendo bala E você não tá de capacete Eu te mato Como se fosse o Ayrton Senna Correndo na curva Chovendo medo Chovendo ódio Chovendo raiva Eu tô de guarda-chuva E é por isso Que eu não perco meu foco Porque eu já sei rimar Te atropelo Cê faz pose pra foto Flash vai te pegar Parece que tá chovendo rima Hoje tá até chovendo hambúrguer Tá chovendo rima Dentro do pesadelo E o prado que é o Freddy Krueger Realmente cê é o Freddy Krueger Por isso que agora me proponho Ele é a hora desse pesadelo Só que eu sou bem a hora do sonho Porque sabe que eu chego pra falar Porque agora eu faço o meu frio Freddy Krueger não vai me assustar Que eu tô a dez noites sem dormir É por isso que eu já vim na aldeia E é hoje que eu vou botar em você De verdade você tomou uma peia Você nunca nem teve o que dizer Quer falar que virou meu pesadelo É por isso que eu mato o Mano Prado Me fala o que é um pesadelo Para mais de mil sonhos realizados Ele falou que não dorme a dez dias seguidos Por isso que eu mato em cima da batida Depois dessa surra aqui no palco Vou fazer dormir por dois noites em seguida Tá entendendo? Eu te mato Tá ligado em cima da batida Pois você é a hora do sonho Minha rima é uma corda pra vida Sua rima é uma corda pra vida Mas eu acordei, eu sou o Malden Rick É que eu tô a seis dias virado Eles me chamam MC Ig É por isso que eu sou MC Ig Tem homem que depende de mulher, problema delas É por isso o Mano Quinho Prado já depende Não depende de mulher, ele depende de panela Não, eu dependo da favela Eu dependo das vielas Eu dependo do meu corre Eu dependo do meu sonho Eu dependo da minha vida Eu dependo da minha vida Eu dependo lá da Norte Tá entendendo que você é um molecote? Mano, essa rima você não passa de um fiote Pode vir, eu sou o PH Não tem novidade, os meninos tá com pacote É agora que eu mato o tal do gordão da Norte Eu preciso da viela, eu preciso da Norte Tá ligado né mano, que eu faço assim É por isso que a gente é diferente Você precisa da favela, ela precisa de mim Legal, a favela precisa de você É fácil você falar isso daqui em Barueri É difícil você falar numa viela escondida Com os menores africanos lá no centro de Mogi É fácil você falar isso daí Tá ligado mano, que agora é cesta mágica Você fala que a favela tá precisando de você Aí neguinho, você já entregou conta cesta base É, pergunta na minha quebrada Pode perguntar ao conjunto Toyama Pergunta lá no CDHU Se eu não sou o cara que eles amam É por isso que o neguinho de Mogi Há muito tempo virou MC E virou a integração para os taficantes Que tá taficando em Mogi É, complicado Complicado, complicado Porque o Prato fechou o round muito bem Fechou melhor pro Croix O Croix tava bem no round Mas o Prato também tava bem no round O Prato fechou melhor Então não dá pra valer o terceiro round aí também de boa Mas também dá pra valer o 2x0 de boa Então vou avisar, vamos ver se o jurado louco sai aqui então É muito fácil falar que você representa a favela só por ser ganhado Prado Mas tá tranquilo, o Prado já vai batendo em você Sabe que minha rima deixa desligado Tá ligado que agora eu te amassa A minha quebrada tava situação feia Sabe como que eu mudei o Jardim Peri? Fui fazendo um show de graça Eu já andei com nóia, traficante, com puta e com ser sem luz E mesmo assim eu não dava valor para as mina Eu já andei com nóia, traficante, com puta e com ser sem luz E mesmo assim eu não dava valor para as mina Eu ainda sou o Pedro Prado, eu não me comparo a Jesus É, e eu também não fiz isso Eu não tô me comparando a Jesus Minha única semelhança com esse cara É que eu carrego uma cruz E eu também já andei com o leproso É por isso que a ideia é louca Sou rei leproso lá em Balduin Levanto a mão e você cala a boca Não, sabe por que você vai acabar? Prado que vai te matar É como se fosse um milagre na sua frente Eu faço você chorar Tá entendendo? Eu já entrei na sua mente O jogo vai acabar Não sou Jesus, mas eu sou abençoado Olha o tanto de cego que eu fiz enxergar É, 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 é Geral, Geral É, 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 é É que cego você fez enxergar Só que eu também já fiz cima na praça Fundo de hoje que a gente vive O preconceito mata mais que chagas E é por isso que eu faço enxergar Sabe que agora eu tô com meus fiéis Muito fácil falar que eles enxergam Difícil merecer lavar os pés É, eu lavei os meus É por isso que eu tô caminhando Se quiser, vou lavar os seus Mas você não vai sair daqui andando Tá entendendo? Eu te mato Porque nós tá no meio da guerra Eu te encerro com o meu fuzil Depois lava o seu pé Depois de arranca a perna Realmente arranca a minha perna Mesmo assim eu tenho caminhada Eu vou caminhar de bananeira Porque eu sou uma pessoa engraçada Eu sou uma pessoa dedicada É por isso que eu bato em você Deus entra na minha vida Eu mato esse cara Você perdoa Aí, calma, calma, calma Aí, antes das palmas Antes das palmas Antes das palmas É, o Corone tava no dia dele não Tava no dia dele não Começou o primeiro round Mais ou menos assim Nando carta pro adversário Acabou que isso fez o Prado Ganhar o primeiro round No segundo round ele tava bem Mas não conseguiu fechar o round bom Que deixou na minha mente o Será que vai dar o terceiro round? Você ligou? E no terceiro round ele também Começou mais ou menos Tá ligado? Aí o Prado começou a vir Tipo Só pra estibolada Aí ele que tentou trocar Mas agora no final Ele derrapou na curva Ossado Prado pra próxima Acho que mesmo se o Prado acertar essa Eu não sei qual era o rio Mas se ele acertar essa É outra parada É outra forma de raciocinar Esse bagulho aí Entendeu? Mas mesmo assim Acho que o Prado já tava já com Com a mão na taça É De Paulo Primeira volta foi bem de outra A segunda já foi do bordão A terceira volta é do bordão Não Aquela do céu que é foda Entendeu? De Paulo É Qual a última volta? Mas a última volta é burra Quando não é burra da Antônia De Paulo Batalha da hora Mas o Prado tava mais ou menos Tava no dia dele Tá meio nervoso De Paulo Tá conseguindo Soltar o bagulho Do jeito que ele tava pensando Tá ligado? Te falo Calma aí, galera Se eu vi o gordo não rir Mas se ele derrubando Não, mas ele vai gravar Ele Troca Pega a visão do certo Vê o bagulho aí Vê o que vocês acharam Pela pé Comenta brava Pra nós gravar aquele react Que é tudo nosso Cê está ligado Tê Vê o bagulho aí 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 Obrigado.